Dessas cores aqui a gente pode fazer muitas variações, a gente pode misturar, a gente pode fazer desenhos, a gente tem várias possibilidades. Como eu sempre falo, o céu é o limite na produção de massas artesanais e no meu curso eu te mostro isso na prática. São 10 tipos de massa seca e eu te ensino além do formato o ponto certo da massa seca para você fazer massas longas perfeitas. Te ensino também 10 tipos de massas recheadas como mezzaluna, caramele, tortellini, fiori, ainolotti del plin, cannelloni, rondelli. Vou te ensinar também massas autorais, 15 tipos de recheio, técnicas para você criar o seu próprio recheio com muito sabor. E para você que quer empreender, tem um módulo só de plano de negócios. Te ensino também 17 tipos de molhos, molhos clássicos da culinária italiana para deixar suas massas muito mais saborosas. Porque um molho bem feito faz toda a diferença. E não para por aí, te ensino também massas doces. Então aproveita essa oportunidade que é única e só vai durar nessa semana da Black Friday. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho